Os resíduos urbanos que produzimos em casa são diferentes dos produzidos em hospitais, os chamados infectantes e daqueles classificados como perigosos, os inflamáveis, cancerígenos, entre outros. Esta empresa que atua em Porto Velho coleta resíduos infectantes e perigosos de todo o estado. Os caminhões chegam carregados. O processo começa na coleta em cada cliente, materiais infectantes são coletados em bombonas plásticas, materiais perigosos são coletados em tambores metálicos. Já na unidade, os resíduos que chegam lacrados são levados para a máquina de incineração e viram cinza. O gás produzido só vai para o meio ambiente tratado. Para se ter uma ideia, a empresa recolhe hoje por mês mais de 200 toneladas de lixo. Sendo mais de 100 toneladas de lixo do tipo infectante, em sua maioria lixo hospitalar. O descarte ou contato indevido com esse tipo de lixo pode acarretar em graves problemas de saúde. Ainda segundo o engenheiro ambiental, a falta de um aterro sanitário prejudica e muito o meio ambiente. E colabora também com a contaminação, principalmente de quem trabalha com a separação do lixo. Todo descarte incorreto acaba indo para o lixão. E no lixão a gente tem famílias, é descartado diretamente no solo. E o que acontece? Pode gerar toda uma contaminação no lençol freático. Resíduos de saúde pode estar contaminando essas pessoas com algum outro tipo de doença, porque são resíduos biológicos, até mesmo uma questão de imunidade, quanto talvez de se furar com uma seringa. Todo cuidado ainda é pouco. Esta técnica em enfermagem já se preocupa tanto com o manuseio do lixo hospitalar, quanto com o descarte de pilhas, lâmpadas e óleo de cozinha, por exemplo, que passam despercebidos por muitos. Geralmente a gente sempre separa num saco e coloca separado. Quem sabe, na esperança deles, recolher certo no próprio lixão.